Bom dia, maravilhosas! Vamos para o primeiro passinho de hoje. Nós vamos ativar com um ativadorzinho diferente que eu vou ensinar para vocês agora. Vou estar utilizando nesse mix de ativadores o nosso fixador de marquinha Melanina Cosméticos. A nossa porção mágica, tá só a rapinha do tacho. Vou utilizar Make Bronze e vou utilizar também a nossa Bismarguinha Gold, que também tá só a rapinha do tacho. Vamos lá para o primeiro passo? Pumbetinha, fixador, porção mágica e lembrando que aqui eu vou ativar o corpo todo. Ó. Make Bronze, Bisnaguinha Gold, gente, que vai ser ativador de corpo todo, tá? E aqui nós aproveita até o berro do boi, ó. Mistura bem, fica bem cremosinho. Ativador de corpo todo, primeiro passinho, vou aplicar no corpo todo da cliente, vou levar ela lá para o sol, dar uma esquentadinha nessa pele por 15 minutinhos e vou vir com um mix de parafinas. Vai estar uma cor maravilhosa, eu tenho certeza disso. Marquinha Neon, resultado de terceira na primeira sessão. Segundo passinho, nosso mix de parafina com Betinha. Vou estar utilizando parafina Mulata Melanina Bruta do Goiás, olha que lindo esse produto. Olha, parafina Maravilhas do Cerrado, Lui, super azul, maravilhosa. É uma parafina esfoliante. Olha que linda. Nosso óleo de café com amêndoas. Mistura bem. Mix de corpo todo, pele pardinha, primeira sessão. A textura foi essa, corpo todo, depois dos ativadores. Meninas, quando eu falo que a lambreca quem faz é a profissional no ato da vida, é uma parafina. Da aplicação, ó, a pele tá sequinha, sequinha. Toque aveludado, tá? Melanina não faz lambreca. Meninas, a cliente já aqueceu a pele com um mix de ativadores, porção mágica. Aquele mix que eu mostrei para vocês, agora a gente tá voltando aqui, aplicando esse mix no corpo todo. Sem excesso, sem lambrequeira. Melanina não faz lambreca. Vamos aprender a aplicação de produto certinho, sem enfiar produto para dentro da fita. Não tem como dar errado com produto de qualidade, menos é mais com melanina. Corpo todo e vou deixar até o final do protocolo. Vou deixar esquentar mais uns 15 e vou voltar só com ativador na lateral. Prontinho, meninas, já aplicamos produtos. Ó, cadê a lambreca? Sem excesso, sem lambreca. Como eu sempre venho explicando para vocês, aqui é videoaula 100% gratuita, direto do Goiás para todo o Brasil, com os melhores do mercado, melanina cosméticos. Meninas, olha só, vou aproveitar aqui que estamos com a mão na massa e vou ativar com make, ametista e fixador os três por cima do nosso mix somente na lateral do biquíni, ó. Observem bem. Gente, eu amo ativar a lateralzinha porque dá aquele efeito neon no bronze, na marquinha. resultado de terceira na primeira sessão. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri